Fala galinha, aqui eu tô dando um vídeo pra vocês de Escalandes E vocês virem aqui, eu tô dando Escalandes Bora daqui Resolver toda a equipe aqui te enfrentar, então bora com as equipes Então a equipe tá pra quem é mais bom Tá essa daqui ó Que acabo de usar o ataque Vai, 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 vai Sêmeas Vai Bumbumsada É daí? Bumbumsada Bola de Foco Amanhã eu tô de poder Agora eu vou nas Sêmeas Bora de Foco Bande fogo Então bande fogo Agora o bando está meio Bande fogo Bande fogo Bande fogo Bande fogo Bande fogo Bande fogo Finaliza! Recupera! Agora! Primeiro! Recupera! Eu acho que sim, né? Bora derrotar! Bora derrotar! Esse vídeo vai ter pequeno! Porque vai ter... Vai ter... Pouco de vídeo! Lida da pessoa! Se inscreva no canal do meu amigo Rafa e Paulo BR Pega! Pedro Boré Se inscreva lá e ative o sininho E dá um tapão no gostei E nesse canal também E também Se inscreve no canal nos dois, né? Ok! Se inscreva no canal Se inscreva no canal E daqui a pouco se inscreva no canal Mas eu to que se inscreva no canal Mas eu to que se inscreva no canal Não gostei Não gostei Vamos lá inserir! E aí Vamos lá inserir! Bora! Bora de fogo, bora de fogo! Bora, bora... Bomboçada! Vamos lá inserir! E vestida! Bora de fogo! E vestida! Bora de fogo! Bora! Mas é você! Agora eu vou vestir! Nele! O papel já está! Nele! Toma! Toma! E mais um! Z! Agora manda! Vida! Não! E vestida! Vestida aqui mesmo! E bandecada! A fileta! Ah! Vem na fênis! E bode fogão! Vai manda aqui! Ganhamos! 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 Ok! Apoio! Hum! Acho que ele é bom! Não tenho certeza não! Minhas missões diárias e ganhas recompensam! E pessoal! Eu falei para vocês que o vídeo ia ser pequeno! Então, siga no canal! Ative o sininho! E dá um tapa para o nosso gostei! Fuuuui! Tchau!